Maud, eu pensava que não conseguias fazer amigos sem a minha ajuda Mas afinal, não conseguias fazer amigos com a minha ajuda Eu subestimai-te E peço desculpa Eu sei que fizeste tudo por amor És a minha melhor irmã amiga de sempre Oh, Maud O meu amor por ti é maior do que Equestria E tu derretes o meu coração mais rapidamente do que Fel de Espada Não sei o que é que isso significa Mas por favor, por favor, por favor, por favor Dá outra oportunidade a Ponyville Mas mais importante Dá-me outra oportunidade Para te deixar em paz O que é que achas, Pedra Amiga? Voltaste? Uhum Deves? Uhum Isto não significa que temos de começar a falar sobre sentimentos, pois não Nem pensar Se calhar depois disto podemos decorar a minha casa nova Sem dúvida Onde é que fica? Bem, não é em Ponyville Mas fica próximo É perfeita A menina vai ficar defesa em Ponyville Quer dizer, próximo de Ponyville Desculpa, desculpa, vou-me embora Prometo Nem sequer estou aqui Estás a usar as pantuvas Ok, agora é que me vou embora Ah, coming we are E...